O mundo que se segure, né? Porque esse pessoal está chegando com magnabilidade, com muita energia, com muita vontade, com muita H, com muita sabedoria, com muito entendimento, com muita paz. A vida é maravilhosa quando você dá sentido pra ela. Porque nós somos poderosos, ninguém te muda. Como é bom viver muito, como é bom estar vivo, livre, aproveitar. Porque a vida é um milagre só. Não tem idade pra você ser empreendedor dos seus sonhos. Não tem idade pra sonhar, pra captar recursos e pra fazer o seu sonho mais se materializar. Mas depende de você, você tem que acreditar. Ai, você está mais que eu vou sair do céu. Cumprimos as nossas tarefas, cumprimos as nossas missões, criamos os filmes e agora, I take my life back. Viver é a alegria de poder continuar reconhecendo que a vida traz coisas boas. Porque a adrenalina, a felicidade, essa excitação de você poder estar fazendo alguma coisa que você acredita, que pode fazer a diferença. Isso aqui é vida, isso aqui te ilumina, isso aqui não tem idade. Viver! 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 A CIDADE NO BRASIL